I don't, I don't know what it is But I need that one thing You got that one thing Tu nada, uma batida na cadeira Bom dia, quem fala é a Plague, mas trazendo aí pra vocês aqui mais um vídeo E hoje, galera, trazendo aí pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal Então, galera, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve pra não se não é inscrito Vire o Miseria, enfim, tem vídeos novos aqui Todos os dias... Falei igual a Emy agora Bora bater a meta aí de 10 likes nesse vídeo, mostrar a força das Miserinhas Já se inscreve também se não é Miserinha, porque as Miserinhas só tão, ó, subindo E é o seguinte, nesse vídeo aqui, eu decidi pegar o Impositor em flagrante com uma armadilha Diferenciada, que eu fico na porta da Mad B esperando, tal, a galera sair da venta E foi isso E eu consegui pegar Mas vocês vão ver o que aconteceu no vídeo E é isso, né, não? É que eu não quero falar mais detalhes, que eu fico triste, só de lembrar Fiquei triste aqui já, de novo Salve, galera Mas enfim, gente, eu chamei a galera lá no meu Discord, beleza? Então, eu tenho o terceiro link aqui na descrição Eu entrei lá, que eu tô sempre chamando por lá Que é isso? Bora então, Eric? Bora Então, vamos, porque eu tô triste Bom, inocente, né, como sempre Inocente Inocentizada, daquele jeito Na inocência, né Na inocência, né Na inocência da cafeteria, porque eu já vou vir aqui fazer lixo, ó Olha só que inocente que eu sou, não dá pra ver o lixo, mas eu tô fazendo Então, sei Não viu, não? Eu não vi Uma pena mesmo, né Eu vou tentar fazer coisas nessa partida Que eu não falei pro Eric que eu vou tentar fazer, né Porque você... Meu Deus, já tem uma pessoa morta Gente, que rápido Caraca, Eric Eu não fiz nada Matou na cara de pau Que é isso? Eu não consigo jogar um jogo, cara Eu não consigo, eu não consigo jogar um jogo sem ser acusado Olha, Eric Não sou eu, cara Não sou eu Como que eu matei na frente dele, meu Deus do céu Onde você tava? Eu tava no storage Mano, onde eu tava? Eu tava no storage Ué, não sei agora Eu tava no storage Eu tava, tipo, chegando na gasolina Foi de base, mano Era você mesmo? Eric, você matou o cara na frente do Henrique Não Pô, agora eu nunca vou... Eu nunca vou saber Eu não consigo jogar um jogo sem me acusarem, de verdade, mano Mas não é você, então? Não sou eu Ah, eu vou morrer agora pro Chaves Não, não, não é eu mesmo Mano, outro impostor votou em mim, cara Calma, Eric, respira fundo Pensa nas coisas boas da vida Nem sei Não tem coisa boa da vida Nossa, fiquei triste agora Para, não fala aí Sorver de milho, pô É bom É, eu não sei não Eu não sei não Você nunca tomou, né? Por que esse vermelho tá me seguindo? É o vermelho, né? Eu não sei Não posso falar Falar que eu tô do lado ao contrário Não suspeitar de mim, mas... Vem aí Eu não Ai, eu não consigo fazer minhas coisas O que eu quero fazer O povo fica suspeitando de mim, é Opa, opa Meu Deus Caraca, passou a limpa ali Preto Nossa, tipo, de graça, mano Essa partida foi a partida mais rápida de Among, velho Todo... Muito rápido Todo impostor mandou muito mal nessa aqui Tava no corredor da 2 É, eu nem tava, ó Guimarãs sentindo É, então é... É o preto mesmo É isso, né? Nossa, gente Que partida foi essa? Gente Não, mas não quer dizer que acabou, né? Não sei se é o preto Eita Confiar, eu não conferei, né? Mano, qualquer coisa pode ser o branco, né, mano? Que ódio, é, já Mano, doido Que ódio Parece eu, tá ligado? As pessoas devem ficar assim comigo, né? Tipo, mano Mano, por que que eu voto aí, cara? Nossa, senhora, mano Ah, ela é justa, né, meu? Igual agora Ela votou nela mesma, ela foi Impostora Muito triste De verdade Muito, nossa, mano Muito triste Foi com Deus Inocente Fiquei em choque aqui por um minuto Que eu jurei que eu ia ser impostora Mas não, inocente, né? I-N-O Não I-N-O-C 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 Nem tá escrito inocente, né, velho? Que merda Tipo, lante que tá escrito Nossa, alguém vai morrer aqui, Eric Acho que não, acho que não Ele tá arriscado Tá arriscadíssimo Tá arriscado, mano Cara Não, com certeza Ó, luz, ó, luz Desnecessário Eu já vou morrer O Henrique vai me matar Ah, tá Eu já tava dando um papo aqui Porque eu tava com medo já do Henrique Aquelas mamãe, a gente mandou o Henrique Henrique Ah, Henrique Um Henrique, pô Grande, hein? Ó o Grê É o Grê Gigantesca, é O Rickão É o Rickão É o Rickão É o Rickão Ih, trancou a gente aqui, mano O Henrique Ih Ixi, aonde? Eu tava trancada na elétrica Eu não vou falar mais nada Todo mundo veio da... do storage pra elétrica Trancaram o storage Trancaram elétrica Acabou, eu fui pra esquerda do storage Que é onde eu acho que é a luz, né? Tipo, você tava trancada na elétrica com a gente Pode ser até você Com outra pessoa Mas você não matou Porque não tinha como Exatamente Aí o cara falou assim Na hora que apagou a luz Ele foi pra esquerda da storage Teve uma pessoa que foi pro storage No caso Eu não sei se foi o Verme... Não, o Henrique tava com a gente Tá, agora eu tô viajando É, mano Eu só sei... Eu só sei que, mano Eu... Eu não aguentei A luz acabou Era que foi pra esquerda do storage Pai, a elétrica vai ficar um monte É o branco, né? Branco por quê? Branco o quê? Não sei Tô suspeitando É o branco o quê? Não sei Impostor É que você do nada mandou É o branco, né? Eu não sei Mano, pior que eu vou me achar estranha Mas não sou eu, não Mas o que você fez aí? Nada, pô Só tô fazendo meu job Ah, você tá... Nossa, vão achar que fui eu Mas não sou eu, não Onde? É de bem Nem vi o corpo Só vi o botão do reporte Cara, eu acho que você tá aprontando a sua O que você tá fazendo aí? Como assim? Você falou que tá fazendo seu job Não Tá desconfiando Eu acho que é o vermelho Ele mandou, eu achei que foi selfie Meu Deus É, tá acusando demais pra mim o vermelho Cara, eu não sei Eu não faço ideia Cara, eu fui no vermelho Tem certeza E ele tava junto com o oceano E o oceano tá morto Cara, eu tava suspeitando do próprio Chaves e do branco Então eu tô ruim, né? É que não tem como saber se era... Ah, não contou meu voto Não contou meu voto Mas você tem certeza... Eu tô com medo de votar E não sei Não, escutei Eu não tenho Certeza, eu não tenho Agora só morrendo pra eu saber, né? Só morrendo pra você saber Mas ainda quero saber o que você quis dizer aí com o El Branco, né? É, eu achei que era Mas por qual motivo? O que você fez? O que você viu? Ah, não sei, né? Eu... Minha lógica Não sabe Mandou do nada Concentrou Mandou El Branco, né? Perguntando pra mim Como se eu soubesse E tá quieto, olha lá Não, eu só tô de boa Eu tô observando só as coisas Aham, aham Tá bom, entendi Salve Salve Ué, você tá me seguindo? Nada, eu ia pra cá Mano, esses Chaves não param de me seguir Que miserinha Se for ele, ele vai me trolar bonito, velho Meu Chaves? Opa É Opa Salve Salve Ah, o que você tá fazendo aí, hein? Motor, ué, minhas testes O que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu vou fazendo minhas testes Eu não vi... Pera aí, eu não vi você pegando gasolina, não O que? Eu não precisa de gasolina Eu tava alinhando o motor Não precisa de gasolina aqui, mano? Eu tava alinhando o motor Ah, tá Nossa senhora, tá todo mundo andando junto, velho Eu vou lá pras armas, velho Porque eu acho que tem um corpo lá e ninguém reportou Ai O que? Nada, eu só queria te assustar Quer ver que tem um corpo aqui? Não, a Grazi passou por aqui Nossa, velho, o senhor tá tímido Ok, mano, eu tô achando você estranho aqui, mano Que? Nossa, não Eu tô achando você estranho Não Não Eu só tô maratonando aqui Eu não posso, não? Maratonando Não sei não Vou fazer o último gasolina aqui Já? Não, a última gasolina Eu fiz a primeira Ah tá, achei que era só a última teste Não só eu Aumentando as coisas Não, mas também Quer dizer, deixa eu ver Falta só a gasolina e 1, 2, 3, 4 ali no reator Olha aí o impostor apagando a luz e fechando a porta Da onde? Da elétrica Ué, aqui a luz tá aberta A luz A coisa Gima? Acabei de fazer O que? A luz tá aberta, Gima? Não é Eu só Não, Eric Não sou eu, Eric Nem vem Eric Não sou eu Eu vou apertar o botão Eu vou, eu vou Não sou eu Não sou eu É sério Me convença Me convença Não sou eu Eu só tô Acabou de falar da luz aí, Gima Isso, Gima Eu só tô fazendo Eu só tô fazendo meu job Observe Fiquei tranquilo Fiquei tranquilo Fiquei tranquilo Tá de boa Tá de boa Ah, é Eu sabia Que merda Você saiu da ventre ou não? Eu saí da ventre Ai, que merda Vai se ferrar Eu ainda ia falar Eu achei que é o Eric Tipo, eu respirei pra falar, sabe? Mas dá bem que eu não te acusar agora Boa, Vermelho Boa, Vermelho Ah, não Ah, não Sério mesmo? Nossa, você não vai mandar essa Você não vai mandar essa Mano, eu te peguei no flag E você me matou, Eric O Vermelho também viu Que você saiu E ele não falou nada Ele acabou Então Ele entrou, você já tava lá Tendeu cuidado E passou a faca Pois é, né, mano Mas eu tava com o Branco Por que tu tá jogando Esses motivos em mim? Nossa, eu não estava com o Branco Cadê o Branco? O Branco falha alguma coisa O Branco é o outro impostor O Branco é o outro impostor? Quando eu falei que era o Branco Então tava certo? Hum, pera Pera Calma, calma Mano, olha Pô, Eric fica quieto Escrevendo Porque realmente o negócio tá louco Mano, ele tá concentradíssimo Calma, calma Calma, calma Ah, mano Não tinha como, mano Eu joguei até pra emocionar ali Jogou Falou que ficou chateado Não, tá ficando chateado já, mano Não, mas pior que Pior que a primeira ali Não fez sentido te acusarem Mas era você mesmo, né? Seu miserável Mas foi você que matou no storage? Não foi você que matou no storage? Fui eu que matei no storage Não, mas o motivo que deram ali foi muito besta O motivo foi muito besta Cara, eu te defendi, velho Não, fui eu que matei Mas, mano Aquele motivo lá de Ai, apagou a luz O Eric foi pra esquerda do storage Todo mundo foi pra acender a luz, ué Eric, me conta o segredo aqui, Eric Quem que é o outro impostor? Quê? Quem que é o outro impostor? É o branco, né? É o branco Nossa, então acertei mesmo Mas por que você falou que era o branco? Você fez a mesma coisa? Aham, ele tinha saído da Mad B Eu tava votando já, mano Vamos ver, vamos ver O Eric era inocente? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber Era, tecnicamente, fazendo os cálculos Então já teria acabado É, porque como eu fui o único a ser votado, então Nem vi, tava comendo Porque acabei de passar por ele O outro ali, ó, João sem braço, mano Mano, o Slorn não consegue mentir, velho O Slorn não... Dá pra ver quando o Slorn tá mentindo Olha, ele se faz muito de sons Precisa ser um impostor melhor Precisa ser um impostor melhor Eu que tô falando isso, né, mano? Eu Playgima, agora que é... Verdade, né? Não tem nenhuma moral pra falar isso Foi mal, o Slorn Eu te entendo Ele joga melhor que eu, pelo menos Porque ele não se desespera tanto, igual eu Ou desespere, mas não sabe, né? É, realmente, né? Um BBB pra saber, né, cada vez Será? Não, gente Não, gente Gente, são 3 e 39 da manhã Não me dei esse desgosto 3 e 39 da manhã Gente, não me dei esse desgosto, gente O vencedor O vencedor Eu morro, mas eu ganho junto Eu ganho junto Mano, tomara que o Slorn... Mano, tomara que o Slorn não saiba o que fazer Não sei Não, mas eu sei Engraçado que o Chaves ainda vai Vai, lógico, né? Vai fazer o que, né? O Slorn vai ficar brincando, né? Vai passar a vassoura no chão Gente, olha Eu tô, assim, perplexa Porque ainda você conseguiu se safar dessa, velho Pelo amor de Deus, mano É, mano Pelo amor de Deus, mano Eu falei Eu falei Vou fazer uma estratégia pra pegar o Impostor no Flagro Só que eu falei Não vou falar pro Eric Porque ele sempre cai de Impostor na partida Então vou ficar em silêncio Pra tentar pegar no Flagro Consegui pegar até o Slorn, sabe? E peguei o Eric também No Flagro Só que, tipo assim Na hora que... Do Eric eu tinha certeza absoluta Do Slorn não tinha tanto Mas o Eric eu tinha certeza absoluta Na hora que, tipo, eu ia respirar Eu nem consegui respirar, viu? Pra falar alguma coisa Não foi em questão de dois segundos Sério, tipo Eu só andei dois passos pra frente E ele me matou Porque ele me trancou na cafeteria É lógico, né? Não sou bobo Mas eu sou, né? Pelo jeito É, mas é mesmo Valeu Obrigada pela elogia De verdade, nossa Gente, eu não sei mais O que eu faço de vídeo aqui Mas enfim, galera Conseguimos pegar o Impostor no Flagro Não foi exatamente do jeito que eu planejei Mas A gente pegou no Flagro Mas poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Se eu conseguisse viver Mas enfim Deixe o like aí embaixo E bora bater mais de 10 likes nesse vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito Vira o Miserinha Porque tem vídeos novos aqui Todos os dias Às 9 horas do noite E mês de dia O canal do Eric vai estar aqui na descrição Passem lá Que ele tá sempre me ajudando, né não? É verdade Do nada Vendendo pra mãe Mas enfim, gente É isso aí Só no estudo do vídeo Deixe o like Se inscreve no canal se não é inscrito Um beijo É nóis Fui Tão juntos Suas arinhas Uh Caiu da cadeira E aí